Meu caro Vanderlei Barbosa, não imagino o nível de sua alegria que não está, não tem peito, que aguente. Coração estremece quando vou analisar a felicidade que você está. Coração, você, mais do que muita gente que tem por aí, merece ser governador do Estado. Mais do que muitos que estão por aí, merecem essa glória e essa honra de estar comandando o processo de desenvolvimento do nosso Tocantins. O Estado, na realidade, tem muito a esperar por você. Não deixa de ser tranquila a resposta do povo tocantinense para o governo de Vanderlei Barbosa. Coloque em execução todas aquelas ideias bonitas que ele teve com relação ao nosso Estado. Ele é um homem competente, é um homem correto, é um homem digno e está com muita vontade de acertar. E certamente já começou acertando, muitas medidas boas. Ajudem-no, vamos ajudá-lo para que ele possa ir para frente. Que tudo corra bem, que dê tudo certo. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Um grande abraço. Sequeira Campos.